Música Os motofretistas de Cachoeira do Sul seguirão pelo menos até setembro legalmente irregulares. O prazo para que fizessem recadastramento na Prefeitura, cumprindo exigências legais, publicadas em edital, venceu em 6 de junho e ganhou prorrogação. O novo edital deve ser publicado nos próximos dias, com previsão de data dentro da segunda quinzena de setembro. Prazo a mais para que possam fazer o curso de formação ou atualização de motofretista no Centro de Formação de Condutores, uma das principais exigências. A gente contratou o CFC e parece que vai abrir uma turma agora na metade de agosto. Aí a gente vai republicar aquele edital, ele vai continuar com os mesmos termos, os artigos, tudo a mesma coisa, só vamos mudar o prazo. Aí o prazo vai ser estendido para a segunda metade de setembro, pra dar tempo do pessoal fazer esse curso. Daí a gente vai ter que depois montar um esquema de fiscalização. Daí a gente entende também que já deu um prazo bem amplo, né, pra eles se organizarem e se legalizarem. Em função dessa demanda no CFC, tudo está pronto para administrar o curso que exige material especial, preparo de veículo e contratação de professor. Só que até agora somente dez fizeram pré-inscrição para a formação e seis para o curso de atualização. São necessários um mínimo de 20 alunos por turma e tem custo de R$ 550,00, podendo ser parcelado em até três vezes. Nós temos o projeto aprovado desde 2013, naquela oportunidade realizamos duas turmas de formação e daquela data até hoje, agora que nós fomos procurados de novo. Nós sempre oferecemos, né, só que em alguns momentos alguns procuravam, mas não se confirmava a inscrição, não se confirmava a matrícula e o limite de candidatos não atingia, que era o limite de 20 candidatos para a realização do curso e o curso acabava por não sair. O CFC já está providenciando a formação de dois instrutores para incluir o curso de motofretista na grade curricular do centro e torná-lo assim mais acessível. Pois é justamente o preço do curso o alvo de reclamação dos profissionais para justificar a baixa procura pelo CFC. A gente está se conversando, só que acontece o seguinte, ó, o mês está fraco, então aquela história, a gente quer fazer as coisas, mas o dinheiro está curto, né? Mas eu tenho quase certeza que até setembro a gente vai fechar uma turma. A gente quer se legalizar, a gente está correndo atrás da máquina, tu entendeu? A única coisa que é tudo abaixo do dinheiro, entendeu? Não é malvontade, sabe? Mas hoje tu sabe que o dinheiro é curto. Este curso que a gente está disponibilizando aos motofretistas de Cachoeira não é exclusivo para Cachoeira. Então se em outra cidade, nos arredores, ou alguém que quer entrar no mercado de trabalho tiver a carteira da categoria A, 21 anos, com habilitação a mais de dois anos, ele pode realizar o curso também. O Marcelo procurou a Defensoria Pública para tratar de uma ação do direito de família e aprovou o atendimento. É bem atendido, são pacientes, eles repetem, explicam tudo, é sempre uma alma, tudo. Gostei, gostei sim. Só no ano passado, a Defensoria Pública de Passo Fundo atendeu mais de 20 mil pessoas em processos civis e criminais. Mas boa parte do trabalho é extrajudicial, alternativa para desafogar o judiciário. A solução extrajudicial dos conflitos, além de servir para desafogar, por assim dizer, o poder judiciário, ela traz para as pessoas uma solução muito mais rápida e, portanto, muito mais eficiente dos seus problemas. E se tu olhares os dados que nós tivemos no ano passado no Estado, de número de atendimentos e número de ajuizamentos de ação, dá para perceber pelos dados que nós temos uma atuação extrajudicial bem importante, que evita o ajuizamento e o abarrotamento do poder judiciário, mais do que ele já está. Em 2018, a Defensoria Pública de Passo Fundo atendeu cerca de 90 pessoas por dia. Em todo o Estado, o volume de atendimentos total passou da marca de um milhão. Mas entre eles, pouco mais de 100 mil ingressaram com o processo na Justiça. Em todo o Estado, a maior procura é sempre pela área cível, com pessoas que buscam revisão de contratos, uso capião e indenização por danos morais. Também tem aqueles que solicitam remédios e procedimentos de saúde para o Estado, uma das maiores demandas da Defensoria. É o caso da dona Lourdes, que descobriu um câncer de pele há dois anos. Ela precisa de um remédio que custa 11 mil reais e não tem como pagar. Não tenho condições de pagar, imagina? Além dos requerimentos da área cível, a Defensoria Pública também atende a área do direito de família e, por último, a área criminal. São atendidas pessoas que ganhem por mês entre 3 e 5 salários mínimos. Mas outro critério importante é a hipossuficiência organizacional. Mulheres vítimas de violência doméstica se enquadram nisso. Idosos, as crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, a comunidade LGBT. Essas pessoas que se enquadram no conceito de vulnerabilidade organizacional também podem ser atendidas, independente do critério econômico. Em Passo Fundo, a Defensoria Pública funciona de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da tarde. O endereço é Rua Moron 1437, no centro da cidade. Em todas as áreas do Rio Grande do Sul, o tempo é de sol com poucas nuvens. As temperaturas ficam agradáveis durante a tarde, uma tendência nestes primeiros dias de agosto. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 8 e máxima de 25 graus. Grande oscilação entre 9 e 24 em Rio Pardo, no centro do estado. Já no município de Santo Antônio da Patrulha, variação ainda maior, com os termômetros indo de 8 a 24 graus. Um novo mutirão de fiscalização da Prefeitura está avaliando as calçadas de Porto Alegre a partir dessa semana. O bairro Floresta, zona norte da capital, foi o primeiro a receber a visita da equipe para o levantamento nas ruas, identificando pontos que precisam de reparos e, na sequência, acionando os responsáveis para que os concertos sejam realizados. A ideia é que a gente faça aqui um mutirão mais ou menos em torno de 2.200 lotes e 44 quarteirões, cujo objetivo dessa ação é exatamente a gente garantir que os passeios públicos estejam em condições de circulação por parte dos predestes, trazendo assim mais segurança e mais acessibilidade. Nesta região, na Avenida Cristóvão Colombo, é possível identificar diversos problemas nas calçadas que colocam pedestres em risco, como danos causados por raízes de árvores, pedras faltantes, muretas com floreiras sendo obstáculo para cegos e cadeirantes, rebaixamento do meio-fio sem vaga destinada para a garagem, problemas com rejuntamento, entre outros. Bom, vai ser feita uma avaliação de maneira geral, a gente, durante os primeiros 30 dias, a gente faz uma vistoria técnica em todas essas ruas, identifica as situações críticas e, posteriormente, a gente vai fazendo as autuações, onde o proprietário, que é o responsável pela calçada, por cuidar da sua calçada, pode fazer o reparo, caso não faça, é aplicado um auto de infração com multa. Segundo a legislação vigente, é obrigação do proprietário o conserto e manutenção da sua calçada. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, o proprietário que estiver com as calçadas irregulares será notificado e, se não fizer o conserto, pode ser autuado com multas que variam entre R$ 450 a R$ 1.700. Se mesmo após a cobrança da multa, o proprietário não realizar o reparo, a Prefeitura executa o serviço e cobra 30% de acréscimo do valor investido. Era uma vez um vilarejo, um lugar tranquilo, com poucos habitantes e movimento. Até que um dia, um padre chamado Valentino Marcuso teve a ideia de trazer para esta vila uma comunidade de músicos. E desde 1986, todos os anos, durante uma semana, o vale fica rodeado de arte. Durante o Festival Internacional de Inverno da UFSM, todos os cantos de Vale Vêneto, seja uma sala, um jardim ou uma praça, se transformam em música. Um presente para quem vem passear e para quem vem em busca de conhecimento. Miguel, como é passar uma semana inteira nessa imersão musical? Bom, isso é muito bom para nós, porque a gente tem contato com diversos professores do país, de diversos lugares do país e de diversos lugares do mundo. E eles trazem bagagens diferentes também, que contribuem muito para o nosso aprendizado. Além, claro, de ter contato com outros alunos, com outros instrumentistas. E, além, claro, de ver esses professores que vêm aqui, ver eles tocar, se espelhar também, não só nos nossos professores, mas em outros professores de outros lugares do país e do mundo. Grande parte das atividades acontecem no antigo seminário Rainha dos Apóstolos. A programação é intensa. Todos os dias, seja pela manhã ou à tarde, são realizadas oficinas de educação musical e de instrumentos, como trompete, percursão, violino, flauta e violão. 15 professores de diversos lugares do mundo ministram as aulas para 150 alunos vindos de todo o país. Quando não estão em classe, os estudantes aproveitam para praticar as técnicas aprendidas. E como tudo por aqui vira música, as experiências e as amizades que se formam nesse lugar também servem de inspiração. Como que vocês tiveram a ideia para compor essa música? Então, o pessoal aqui se reuniu em uma roda de mate com experiências. Alguns aqui não vieram nos outros anos e nós que já estamos aqui há dois anos atrás. Então, eles começaram a contar a história. Será que valia a pena? Como é que seria esse vale? Então, eu acho que essa pergunta, que é o que diz na letra da música, que será que vale? Que vale a pena vir no vale? Então, contando as experiências que a gente viveu aqui e vendo que essa integração entre nós, colegas, e troca de experiência com professores, que além de tudo conhecimento e amizade e todas as experiências que tem, tanto na aula quanto fora, tanto no bar, conhecendo outras pessoas de outros lugares, de outras cidades, outros países. Então, essa integração entre todos, que eu acho que vale a pena vir no vale. E que para nós é muito importante. E disso tudo, então, que gerou essa letra aí dessa música. Encontrei muita coisa diferente Na minha vida, quando eu vi Não, essa vacina E vale a pena Não, essa vacina E vale a pena